Sejam bem-vindos à Casa dos Berenha no Sim. Hoje nós falaremos sobre o Salmo 63. Tema, desejo em manter nossa comunhão com o Eterno. Há certo perigo em nossa vida espiritual. Se não nos acostumar com as rezas, orações, canções, danças, os costumes de estar na sinagoga, em nossos grupos, o mesmo no lar. Que exemplo de desejo em manter nossa comunhão realmente com o Eterno nos dá Davi? O exemplo de Davi. Diz Adolfo Oazelman no Salmo 63. Davi buscou o refúgio de seus perseguidores. Mas ficou preso, enlaçado no reservado panorama do deserto de Judá. Fora Saúl com seus exércitos cercavam dentro. Era atacado por uma sede terrível que o exauria completamente, exauria completamente suas forças. Diante desses perigos, Davi ergue uma maciça fortaleza de fé que o isola da desolação do seu ambiente físico hostil. Seus vastos poderes intelectuais estavam completamente preocupados com o desejo de se aproximar ainda mais do Eterno. Exemplo para nós. Sim, era essencialmente espiritual. Ele ambicionava contemplar o esplendor de Hashem e ensinava, ansiava, digo, por ouvir os ensinamentos espirituais que ele ambicionava contemplar o esplendor do Eterno. E ansiava por ouvir os ensinamentos dos estudiosos da Torá, da palavra de Hashem, que revelam os caminhos dele. Realmente, a alma de Davi estava inflamada com amor por seu Criador. Esta sede ardente podia ser aplacada somente pela aproximação do Eterno. Exemplo para nós. Exemplo que devemos seguir. Como afirma Davi, na sombra de tuas asas, cantarei jubilosamente. O comentário que acabamos de fazer, procurando ajustar as nossas vidas, reagimos bem diferentemente de Davi. Porque qualquer dificuldade que temos, deixamos de contribuir. Rezar, orar, frequentar a congregação ou qualquer problema com a família, com os haveris, já deixa seu lugar vazio, simplesmente somem. O que não pode acontecer conosco. Davi, nos seus momentos de maior dificuldade, em que sua vida estava ameaçada à morte, apegou-se em sua ansiedade, estar mais perto do Eterno. Vamos considerar o que diz Davi no Salmo 63. Oh Deus, tu és, oh meu Deus, de madrugada te buscarei. E a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há lugar para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Minha alma se fartará. Como? De tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, meditarei nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas, nas tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Essa deve ser a nossa atitude. Não abandonar o convívio com a fonte de orientações e reforço que podemos receber estando na sinagoga, na congregação ou em nossos grupos. Nossos problemas não podem nos dificultar estar em comunhão com o Eterno e também com a nossa sinagoga, com a nossa beite. As dificuldades que enfrentamos são temporais daqui. Nada tem a ver com as coisas que nos acontecem aqui com nossa relação com o Eterno. Enfrentamos crises em qualquer área de nossa existência. Essa é a grande lição de Davi. O que mais afastam as pessoas da congregação, da sinagoga ou de nossos grupos? Desavença com pessoas. Mas mal entendidos, discussões, enfrentamento de ideias ou envergonhar pessoas publicamente ou repressões a filhos, maltrato a pessoas. As pessoas ofendidas não voltam mais. Vai magoada, ressentida quando se toma consciência de pessoas ofendidas. A necessidade de que o ofensor procure essa pessoa para desculpar-se. Às vezes, só é um mal entendido. Concluindo, que nada se oponha ou venha a dificultar nossa relação íntima com o Eterno e que você possa dizer ao Eterno. Porque tu tens sido o meu auxílio. Então, a sombra das tuas asas me regozijarei e a minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Ajude-nos a divulgar este trabalho tão importante de fazer chegar a você uma mensagem de edificação, de esperança, de ânimo. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. seja um generoso mantenedor da casa dos Belém Anussim. Shalom. O asso-tip-ver-le-am-seguolato, le-am-seguolato. O asso-tip-ver-le-am-seguolato, apple, Tchau, tchau.